e salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo gta 5 online trazendo aí galera o novo método de você está duplicando veículos massivamente molecada vamos ser mais específico a gente vai duplicar motos no motoclube molecada massivamente uma moto aí a cada um minuto e meio aí a dois minutos no máximo molecada é massivo muito top esse glitch aqui tá estou numa sessão de convite tá bom a gente vai precisar da ajuda de um amigo quem está me ajudando aqui é o car carito já queria agradecer o parceiro aí pela ajuda muito obrigado tá então galera que é o seguinte ó a gente vai precisar ter um um bunker tá o centro de operação móvel tá e o nosso amigo também vai precisar ter um bunker e um centro de operação móvel beleza galera dentro do meu centro de operação móvel galera eu tenho uma moto fágio vai precisar ter uma moto fágio aqui nesse site san andreas a gente vem aqui organizar preço dá um clique aí aparece aqui o moto fágio tá compra uma moto fágio e coloque dentro do centro de operação móvel tá bom galera no armazém aqui no espaço três tá no centro de operação móvel aqui ó tá o espaço três tá a gente precisa deixar armazém pessoal de veículo aí sim dá pra gente guardar a nossa moto fágio aqui dentro do centro de operação móvel beleza então galera esse glitch aqui é muito top e muito fácil tá bom galera eu vou aconselhar para você aí que que já tem uma grana vai não tenho mais espaço para duplicar mano vou duplicar na no motoclube então você pode duplicar essa moto aqui galera ó essa moto aqui da arena tá para você que tiver arena você tu nessa moto no máximo e ela vale quase um milhão e 600 mil tá bom galera é muito grana em cada duplicada dessa moto aqui tá para você que não tem tanto recurso assim o irmão eu só tenho o bunker o com e o motoclube o que que eu faço o que que eu duplico então você pode tá duplicando as motos tá bom galera se você tiver qualquer moto aí você consegue tá duplicando e assim tá vendendo tá a original e ficando com a cópia tá bom então você tem várias opções de moto aí para poder tá duplicando e assim tá vendendo as originais e ficando com a cópia assim faturando muita grana também tá bom esse é mais uma alternativa para você estar duplicando beleza então galera aqui é o seguinte é muito simples e muito fácil tá eu vou me registrar como motoclube tá bom ó vou me registrar como motoclube tá vou mandar um convite é de associado para o meu amigo que vai me ajudar beleza tá que é o carcareto aqui ó tá assim que ele aceitar lá galera ele já aceitou eu vou que vou vir aqui mapa dou um clico no mapa aqui tá bom vai aparecer aqui é o mapa aí que que eu vou fazer galera ó eu vou clicar aqui bem aonde tá o meu motoclube assim que eu clicar aqui o meu amigo que tá lá no bunker dele tá bom o carcareto lá no banque dele ele vai ver esse caminho aqui tá então ele vai lá e clica como ponto de interesse tá bom ó com y aqui ó aí ele vai saber aonde ele precisa deixar o com dele tá bom aí beleza ele feito isso eu vou lá e me registro tá bom assim agora ele já sabe onde ele precisa deixar o centro de operação móvel dele tá bom o meu amigo tá lá no bunker dele tá bom galera ele tá lá aguardando que no determinado ponto do glitch ele vai me mandar um convite tá é do bunker dele tá bom então galera aqui é o seguinte ó vou tá montando aqui na moto beleza vamos segurar o botão start tá esse botão aqui ó que aperta que abre esse menu aqui de pause tá bom então a gente segura assim ó a gente segura aí a gente vai soltar e vai acelerar quase ao mesmo tempo um na sequência do outro tá bom vamos ver se deu certo a gente vem gta online serviço vai tá apagado galera consegui de primeiro ó tá vendo tá apagado beleza então agora aqui eu vou vir em kit criminal tá bom clico aqui em kit criminal venho aqui em propriedades clico aqui no escritório executivo né ou né pode ser em qualquer outro aqui vem dinastia executivo venham aqui ó nessa casinha aqui ó tá bom que vai voltar para a página inicial da internet beleza agora vem aqui na worldstock clico aqui no centro de operação móvel venho aqui cor do interior clico em qualquer cor clico em renovar e fico em cima de comprar galera essa parte aqui ela é delicada então presta atenção eu vou clicar para comprar com o botão a quem tiver no ps4 é o botão x e ao mesmo tempo eu vou apertar start tá clico para comprar e aperto start juntos ao mesmo tempo tá bom galera vamos lá deu certo tá você viu que eu comprou deu uma tela preta e apareceu o pause aqui né o menu de pause tá bom então agora vem gta online clica aqui em crítica criminal clicou vai dar essa tela preta agora a gente aperta b se tiver no ps4 é o bola vai voltar beleza vem aqui em opções tá bom e vamos aqui ó cometer suicídio clica para cometer suicídio tá bom então aqui nesse momento normalmente galera a gente sempre aparece dá um respawno no nas docas tá bom agora nesse momento meu amigo que tá lá no bunker dele vai me mandar um convite para dentro do bunker tá bom a lá mandou o convite vou aceitar aqui ó convite do carcarito tá e aí eu vou lá para dentro do bunker dele tá bom galera a parte mais chata galera já já passou tá daqui em diante é bem suave e daqui a pouco esse glitch vai se tornar solo e massivo tá bom então galera aqui é o seguinte ó é que que a gente vai fazer ó eu vou encostar aqui na traseira do centro de operação móvel do meu amigo tá aí ele vai vim tá bom assim que ele encostar aqui ele vai colocar para entrar com amigos tá bom assim que ele colocar para entrar com amigos vai me dar uma tela preta beleza eu vou segurar o botão start aqui galera para mostrar o momento certo aí tá da onde ele vai tirar o com dele vai levar lá para o meu motoclube tá bom então o carcarito já pode fazer o esquema aí tá ele vai encostar ali na traseira do com vai aparecer uma opção para entrar com amigos aí eu vou ficar numa tela preta infinita tá bom galera então aqui ó eu vou mostrar para vocês pessoal ó o bunker dele tá aqui tá bom ó eu tô aqui no bunker dele tá ele vai entrar né ele entrou na traseira do como ele vai sair vai pegar a direção do centro de operação móvel dele vai sair para fora do bunker e vai vindo todo esse caminho aqui tá bom galera ele vai deixar o centro de operação móvel dele exatamente aqui bem perto do meu motoclube ó a minha sede tá aqui bom então galera você precisa deixar vagas vazias no seu motoclube a quantidade de vagas vazias que você tiver no seu motoclube vai ser a quantidade de motos que você vai duplicar lá o máximo se eu não me engano é 10 tá então se você deixar 10 vagas vazia você vai conseguir duplicar 10 motos que você quiser tá bom galera então o glitzinho é muito fácil muito top beleza olha lá ó meu amigo tá né pegou a uma avenida aqui com o centro de operação móvel dele e aí ele tá vindo para o meu motoclube tá bom galera então vou dar um corte no vídeo para não ficar muito longe assim que ele já tiver aqui perto eu volto com beleza galera então meu amigo aqui ó já tá bem aqui tá aqui não tem como ele parar aqui porque é um né uma viela aqui ele vai parar bem aqui na rua em frente né o beco aqui do meu motoclube tá bom bom então agora nesse momento galera ele vai sair da sessão tá bom ele vai apertar start vai para o criador ou ele pode fechar o jogo assim que ele sair da sessão galera eu vou desbugar dessa tela preta infinita que eu tô aqui tá então eu já vou sair do menu de pausa aqui e vou mostrar para vocês o momento exato aí que vai desbugar dessa tela preta e aí eu vou sair dessa tela preta infinita assim que eu vou deixar o meu amigo sair da sessão tá bom então vamos aguardar aqui tá ele já avisou lá ó saiu galera então a gente não faz nada tá bom ó vai dar uma bugada louca aí dá uma tela preta e tal e aí a gente vai aparecer é provavelmente a gente vai aparecer né perto do nosso motoclube tá bom aonde o amigo deixou o centro de operação móvel dele beleza aí galera não falei ó parecido lá da minha moto clube tá aqui ó ali dentro e eu apareci bem aonde ele sai deixou o centro de operação móvel beleza então galera aqui ó eu já vou chamar o meu centro de operação móvel também tá bom vou é agora chamar a moto que eu quero duplicar tá bom galera vocês aí pode duplicar qualquer moto tá bom se for se não for moto da arena é senão a moto da arena vale um milhão e meio cada cópia tá bom se for qualquer outra moto ela vai valer o preço da original e aí você fica com a cópia tá bom então é ver aí a melhor forma que vocês é né para você está duplicando e tá faturando a grana beleza então galera eu vou pegar a minha moto né é da arena tá eu vou duplicar ela tá tá galera então vamos pegar o nosso veículo que a gente chamou e agora vamos lá para o centro de operação móvel beleza galera então aqui que a gente vai fazer galera um esqueminha maroto aqui tá vamos pegar o nosso centro de operação móvel e vamos encostar ele perto de um veículo de uma parede de um carro tá bom vamos encostar a traseira tá não ele em si né vamos encostar a traseira assim do jeito que eu vou mostrar aqui para vocês tá bom ó meio que para conseguir bloquear aquela cutscene da traseira né cutscene aquela imagem quando a gente entra no centro de operação móvel aparece uma imagem descendo aquela tampa da traseira né então a gente corta aquele efeito e aí assim a gente consegue fazer é mais rápido tá bom se você não cortar aquele efeito quando você entrar aqui dentro vai dar uma bugada numa tela e você vai ter que apertar menu de interação e cometer suicídio desse jeito aqui galera ó eu vou clicar aqui ó armazém lotado tá vai confirmar que se aperta várias vezes aí tá e aí vai dar uma tela preta e já vamos aparecer com a moto duplicada tá bom galera muito top facinho demais beleza e vamos aparecer bem no local onde o nosso amigo deixou o centro de operação móvel dele tá bom agora a gente vai entrar no nosso motoclube beleza tem que ter vagas vazia para entrar direto galera chegando aqui ó a gente já levanta o celular tá vamos vir aqui ó san andreas tá organizar por preço clica moto fácil coloca qualquer cor aí compra tá e joga dentro do centro de operação móvel beleza show agora a gente precisa fazer qualquer modificação na nossa moto beleza vamos fazer qualquer modificação aqui na moto aí a gente sobe na moto galera tá aperta a seta para a direita aí beleza para a gente vir aqui na oficina eu esqueci de falar galera mas vocês também precisa ter a oficina aqui do motoclube tá bom aí vocês vem galera em qualquer coisa que mudem mude qualquer coisa que vocês quiser tá bom vou vir aqui em pintura vamos ver se dá para colocar o emblema do comando não mas a gente a gente muda qualquer coisa vou mudar só a pintura aqui mesmo tá bom vou deixar preto tá fiz a modificação beleza então agora a gente já pode sair daqui da sede tá bom já era tá moto duplicada e salva beleza galera então agora a gente pega e sai com a moto lá para fora e vamos fazer mais uma duplicagem tá bom vocês viram ali mas chegou a mensagem para mim é que já foi paga lá a moto fagio já foi entregue tá então vamos lá para o centro de operação beleza galera como a minha moto fagio já foi paga aqui dentro né então já porta posso apertar a seta para a direita confirma aí o armazém notado eu só posso entrar aqui galera quando já tiver chegado o alerta né que já foi é entregue o veículo que você comprou tá bom então beleza deu certo a mais uma moto duplicada tá bom agora vamos entrar o motoclube de novo beleza tá galera agora a gente já vamos aí de novo internet já vamos contém processo padrão tá bom vem aqui na loja onde tem a fagio para comprar clica aí para comprar foi qualquer cor e vamos colocar mais uma lá no centro de operação móvel para gente continuar duplicando tá bom galera daqui em diante é massivo depois que o amigo saiu da sessão já era o grit se torna massivo muito fácil tá bom galera de boa mesmo tá então a gente vai fazer mais uma alteração aqui tá bom coloca aí certa para a direita para ir aqui no na oficina do motoclube beleza e aí de novo galera é faz qualquer modificação aí muda a cor faz o que vocês quiser beleza vou colocar uma cor aqui ó foi esse brancão aqui é meio azulado né prata prata azulado tá bom beleza já fizemos tá então galera ó fiz duas duplicação zinho aqui muito rápido muito fácil tá eu não vou continuar duplicando porque né o vídeo vai ficar muito longo beleza então aqui é de boa tá certo eu já também não tenho mais vagas né para poder duplicar aqui beleza mas tá aqui galera ó tá as duas as duas motos que eu dupliquei tá bom de boa a original continua lá na vaga dela e aí eu fiz duas duplicadas e as duas tá aqui tá bom galera então galera o vídeo era esse espero que vocês tenham gostado desse glitch vou ficando por aqui um grande forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí e aí e aí